Mais de 30 atletas se preparam no centro de treinamento da Napolina. Os treinos acontecem nos dois períodos, para deixar os atletas o mais preparados possível para a estreia no Campeonato Goiano. Mas o técnico Erielton Pacheco, o Pachequinho, disse que ideal mesmo, o time só vai estar lá pela quarta partida. Acredito eu que não vou ter a equipe da maneira que eu quero já no jogo da estreia, porque requer muito tempo maior, não só essa preparação, essa adaptação, mas esse entendimento do nosso jogo, do modelo de jogo, da forma que nós vamos jogar, jogadores com alguns vícios e a gente tem que corrigir. A Napolina está no Grupo A, ao lado de Crack Aparecidense, Goianésia e Goiás. A estreia do time é no próximo dia 20, no estádio Jonas Duarte, às 5 da tarde, contra uma outra equipe daqui, o Grêmio Anápolis. Entre os nomes fortes do elenco está o volante Francesco, que veio da Arábia Saudita. Goianiense foi vice-campeão pelo Atlético em 2013 e já jogou no Crack de Catalão. Nosso time está bastante focado, acho que o mais importante é isso, você ver todo mundo se doando, determinando, buscando dar o seu melhor. Então, quando essa família vai se acrescentando cada dia, se fortalecendo, você vê que vai almejar coisas grandes. E é todo dia a gente ter que matar um leão. E se for possível aqui, se unir cada dia mais e fazer uma família forte.